Ele simparece você, nessa água da ferida e da felicidade. Tudo dando, e ficar na qualidade é! É PICA! É PICA! É PICA! É rola! É rola! É rola! É rola! É rola! É rola! Vocês como eu acabaram de presenciar esse vídeo Eu não Eu compartilhei Não, eu acho que eu não compartilhei esse vídeo Mas eu cheguei a ver esse vídeo em algum lugar Não quis compartilhar e tal Aí É Eu não queria comentar nada sobre esse vídeo É Mas eu entendi a indignação Do ser humano A indignação de um pai A indignação de uma família Quando um amigo meu Que é pai Que é um pai de família Que zela pela educação dos seus filhos Me enviou esse vídeo E ele falou Cara, comenta sobre esse vídeo Então eu entendi A indignação que o cara Sentiu ao ver aquele negócio ali Entendeu Imaginar, cara E se fosse o filho dele Entendeu Entenda bem E se fosse o teu filho fazendo esse negócio aí Uma criança de 12 anos Ah, mas se você não Se você falar esse negócio Você vai estar sendo homofóbico Deixa a criança ser gay Deixa a criança ser a quem quiser Peraí Peraí Se fosse um casal de crianças héteras Eu também falaria alguma coisa Entendeu Não é porque é gay Que a gente vai falar São dois aspectos disso aí Entendeu O fato de ser criança Entendeu E o fato de que Pelas nossas crenças Entendeu Pelas nossas concepções Pelo que nós acreditamos Está instruindo Uma criança A prática da pedofilia Você viu que eles cantaram Para a criança Eu não vou repetir aqui Que eu não gosto de palavras chulas Às vezes Dá vontade de você ficar nervoso Dá vontade de você sair xingando Falando um montão de merda Mas eu não vou Que Não que eu não posso Que eu não quero Não gosto Não devo Mas percebam A situação onde chegou o Brasil É isso que a ideologia de gênero quer E você ignora Entendeu Tem gente que taxa o Bolsonaro De homofóbico Que é isso Que é aquilo E por mais que ele explique Replique Ou o que for Para tentar Fazer as pessoas Entender o que ele estava fazendo Não adianta Porque existia um material Chamado kit gay Que ia para as escolas Se eu consenti Consentimento pai Você que é pai Você que é mãe Se no seu consentimento Crianças a partir de 6 anos Iam aprender a colocar camisinha Iam aprender como beijar na boca Entendeu Iam aprender a fazer sexo A partir dos 6 anos de idade Você acha isso certo? Se você achar isso certo Você tem algum problema Para mim você tem algum problema Porque para tudo Tem a idade certa Para tirar a carteira Não tem a idade certa Para você se alistar Não tem a idade certa Até para começar a estudar Não tem a idade certa Entendeu? Até para você ter aula de sexologia Tem a idade certa Que é depois dos 14, 15 anos Aí com 6 anos Você vai estar instruindo uma criança Que fazer sexo é normal Aí daqui a pouco A criança vai estar curiosa Para saber como que é o tal do sexo Vai Pronto Caça um pedófilo E aí? É isso que você quer para o seu filho Para a sua filha Que a sua filhinha de 9 anos Os 8 anos Esteja por aí de mão dada Com uma irmã E eu já ia fazendo sexo É isso que você quer para a sua filhinha? Então era isso Que o governo esquerda O governo da Dilma Que estava aí Junto com o PSOL Junto com um montão de gente Do PSDB Do PT Estava querendo enfiar dentro da escola Ideologia de gênero Falar que seu filho não é filho Sua filha não é filha Que menino Não nasce menino Mas gay nasce gay Você está vendo? Um menino não nasce menino Uma menina não nasce menino Mas gay nasce gay Então gay não deveria nascer gay Entendeu? E eles querem tirar o total poder Que você tem sobre o seu filho Em educar E eles falam que o Estado Tem que educar o seu filho Não O Estado A gente paga o imposto Para que o Estado De educação Deixa eu pausar esse negócio aqui Pronto Eles pagam Nós pagamos o Estado Entendeu? Para que ele nos dê Saúde Educação Segurança Moradia Melhoria de vida É pra isso que pagamos imposto Não é pra você Enfiar dentro da cabeça Dos nossos filhos Que ele não nasce menino E depois sai essa porcaria aí Cantando A gente fica indignado Com essa situação Por causa disso Entendeu? Eu não desejo mal Pra ninguém Eu não falo que você Que é adulto Eu não tô falando pra você Que tem a sua opção sexual Entendeu? Que você não é Pra beijar na boca Do seu namorado Do seu namorado Que for Faz a sua vida Que você bem entender Mas o que eu tô querendo dizer Se fosse um casal De menino e menina A indignação seria a mesma Porque não é bonitinho Esse negócio Ah, mas tem criança De 12 anos aí Que engravida Eu sei que tem De 11 anos Que engravida Mas a responsabilidade É dos pais Se você é um pai responsável Você vai educar o seu filho O seu filho Não vai nascer Por aí de qualquer maneira De qualquer jeito As crianças erram? Erram sim Eles procuram errar Como todas as pessoas Erraram já Todo mundo erra Mas quando você Dá uma educação Pro seu filho E ensina pra ele O que é certo O que é errado Ele vai seguir O que você tá ensinando pra ele Porque você é o pai dele Quem tem que dar educação É você A escola vai dar ensino Matemática Português Não sexologia Antes da sua idade Então são essas coisas Que deixam a gente revoltado Você pega E começa a assistir Um vídeo desse Você fica enojado Por causa desse vídeo Uma criança Duas crianças ali Pelo amor de Deus Tem gente que acha normal Mas não é São crianças Ah, mas quando eu tinha 10 anos Eu beijei na boca Seu pai sabia disso? Seu pai filmou você Beijando na boca Jogando no YouTube? Hein? Creio eu que o que tá acontecendo ali Deve ser coisa de crianças Que você não Eu não ouvi uma voz de adulto ali Só crianças Entendeu? Eu não creio que um adulto Esteja metido naquilo ali E ainda pra lacrar O bolo do Pablo Vittar Em homenagem, né? O Pablo Vittar Meu Deus do céu Cara Você não sabe se você ri Se você chora Se você Para o mundo E pede pra descer Ou pede pra Deus For matar o mundo Você não sabe É uma indignação tão grande E é isso que o governo quer Entendeu? Igual as feministas Fica falando Ah, não Que você é moleque Que não sei o que Que você tem que ser Receber igual homem Que tal Não é Elas querem Um grupo de feministas Querem Acabar com a família brasileira Acabar com a família tradicional Brasileira e tal Enfim Que é um plano maligno É um plano diabólico Acabar com a família tradicional Que isso desestrutura Qualquer país Desestruturou O país, pronto Eles vão colocar dentro desse país A política que eles quiserem E se você aceitar isso Acabou Você perde a sua liberdade Se você ceder a pressão Se você ceder a pressão Desse plano maligno Pronto Acabou Já vivemos o apocalipse E essas pessoas ignoram isso Já vivemos o apocalipse Entendeu? Basta você perceber as coisas Basta você ler o apocalipse O livro de revelações E perceber Que já é o fim